Agora que eu cresci Meu corpo está cheio de mel Eu disse mel, é um caralho Mamãe me passou pimenta Ô mulher, quero ver se tu aguentas 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 Mas pra ficar gostoso, senta na câmera Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vem, vem Vai descendo, vai Que gostoso, vai Ai, até o chão, vai É Pagodão do Paredão Vai, vai, vai Bota Pagodão.net Alô Mineirinho, meu parceiro Wi-Fi Langes A galera do BTA Music Joga pra cima A galera já tá ficando bêbada Curtindo o som do Pagodão Quando eu era pequeno Todas faziam carinho em mim Mas agora que eu cresci Todas querem me pegar Quando eu era pequeno Todas faziam carinho em mim E agora que eu cresci Todas querem me pegar Parece que meu corpo está cheio de mel Eu disse mel, é um caralho Mamãe me passou pimenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta 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 Mas pra ficar gostoso Senta na câmera lenta Ninguém se mete Ninguém se mete Soltando aí, vai, 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 vai Vai no chão, vai no chão Senta na câmera lenta Ô mulher, senta na câmera lenta Ô mulher, senta na câmera Bota um tantinho na boca Joga o cabelo pra trás, vai O cabelo pra trás, vai, 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 vai Desce, desce, desce Ô mulher, senta na câmera lenta Ô mulher, senta na câmera lenta Ô mulher Bem bolado